Olá, segue o nosso módulo de GPS aqui com duas antenas, usa o módulo de diversidade e com isso você consegue um ganho maior de sinal, amplitude maior, você vê que ele está sincronizado, ele está ligado aqui na porta USB por onde vem a alimentação e a alimentação das antenas, a porta com 4 aqui, como a gente pode observar aqui, aqui as amostragens de sinal, aqui não sei se está para a gente ver que já está poluído de tantos pontos, nós estamos aqui na escala de 2,5 nessa linha aqui, está próximo de 1 metro aqui, e o ponto está aqui de intersecção, para a gente ver aqui, ele está dentro do cone abaixo de 1 metro aqui, e aqui é um outro GPS com a única antena né, está vendo que os níveis de GPS são menores né, enquanto o nosso aqui ó, são níveis maiores em DB aqui ó, tá, está escala em DB direto ó, enquanto aqui ó, cadê aqui, opa, aqui ó, o pico aqui é 38 DB, enquanto o pico aqui, está dando 43 DBs, 48 DB aqui, o número de amostragem aqui de 1 né, no módulo receptor aqui, está ligado na porta aqui ó, com 6, ele mostra aqui em cima também ó, tá, e o nosso aqui está ligado na porta com 4 aqui, então com isso consigo medir simultaneamente 2 GPS aqui, a quantidade de satélites são as mesmas né, aí tem um lance legal aqui ó, aqui ó, o pdop e o hdop aqui, o hdop né, está dando 2, está dando 1, enquanto aqui ó, está dando 2,5 e 1.2 ó, e é isso aí né ó, o módulo GPS e aqui ó, os dois ligados aqui ó, na janela, aqui ó, o GPS e aqui o nosso módulo de diversidade na janela, é isso aí gente, muito obrigado aí ó, gostou ó, se inscreva no nosso canal aqui e deixe seu comentário aí, um abraço e obrigado aí, tchau tchau. E aí 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 E aí